o que é marcar galada tem que vir para a torre a vez é para mim com sensação de alguém aqui e é o paletimente não é difícil ficar até o caixa aqui e é não vai precisar nem olhar o bagulho que eu tô e o oi a o o oi a o o o oi a o oi e oi a o o o oi o o o oi a o o o i o o o o oii o Com Céu! Tem um تھão거나 ali ó! Ah, vou usar o dronezinho aqui! Não Olymp parceiro! Estou indo por aqui! Estou indo por aqui você! Estou indo por aqui! Estou indo! Estou indo por aqui! Estou indo por aqui! O inimigo, as Combatos estão inscrito. São 15 de 10ria. Vocês estão próximos agora. Vou pegar o inimigo. Podemos virar um ataque no geral. O inimigo está assustado. Tem um ataque aqui. No inimigo está afastando o inimigo. ... ... ... ... Vamos ver ... ... ... ... ... Eu vou ver aqui. Tem cara embaixo da gente. 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 Aqui. Aqui atrás do mundo. Comprou amigo. Vai matar a gente. Tem que se ligar. Vai matar a gente. Deixa. Deixa que eu matar a gente. Caralho. Deixa o caralho. Fala pra ele. Vamos. Tem cara embaixo da gente. Aqui. É aquela maniçante que a gente... Aqui pega. Pega pra gente. Aqui pega. Tem um aqui embaixo. Ele pode ficar aqui. A gente não pode ficar aqui. Ele pode ficar aqui ali no pinga azul. A gente ainda pode ficar aqui no pinga azul. A gente ainda não pode ficar no pinga azul. Bora, bora. Mais de 5 tóxitos restam Correu pra trás e a Tá onde? E atrás do muro, eu nunca irei Iiiiiiii Papai Pega ele, boneco Tá ali, mano Tá aqui atrás do muro Ai, tô indo muito Oh, é isso, caralho 3x1 Tem o cara embaixo, tem o cara aqui embaixo Abaixo de mim, abaixo de mim Deixa ele, deixa ele Tá descendo no gás aí Gas está indo indo Use a save zone located Tá ali embaixo você, boneco Gas está indo indo, sai de dois Boteu a mina na porta, se ele sair ele vai tomar Li, UAV, na frente Tá não É mesmo, cara Eu tenho que sair Cala, cala Não, não atira, não atira Não Ah, papai Estrategia cantou Ai, ai, ai Hahahaha É, macaro Estrategia é coisa de passe Moleque, ele jogou com o Operano Duas vezes só As duas ele ganhou, né As duas Ih, minha sniper cantou Moleque, jogou muito de sniper Tô falando Tô falando, se tu tiver com fome de win, mano Segue a cara do pai, vamos pegar uma sniper Uma screamo, ó E acabou, ganhamos o jogo, mano Caralho, mas jogou muito, né Jogou muito de sniper, né Ah, é, mas essa foi com o Camp Hard, mano Hihihi Snipe é um beijo, mano Aí eu falei, vou pegar a minha sniper e ficar parado No finalzinho foi a época de comer, mano Caralho, executei o parão, mano Caralho, deu muito dano